Eu vou queimando a minha saudade E já vai chegar Corpo descalça, dançando pouca Dançando samba, dançando o ar As carcalhadas, dançando falsa Dançando samba, dançando o mar Vem ver, as portas vão se abrir Meu franto vai sorrir Sorrindo, vou cantando as madrugadas Seus olhos serão meus Na luz dos dias céus Mais tarde, a revoada do adeus Corpo descalça, dançando falsa Dançando samba, dançando o mar As carcalhadas, dançando pouca Dançando samba, dançando o mar